Pai, me dá disposição Para aprender de Ti Me dá disposição Para mergulhar No mar da oração Mais uma vez Pai Pai Eu quero ser levado Por Tua direção Ouvi Tua palavra E entendi Com suprema Satidão O que quer de mim Eu não vim aqui Perdi mais um milagre Eu não vim aqui Apenas de passagem Hoje eu vim aqui Pra te servir melhor Eu não vim aqui Eu não vim aqui Eu não vim aqui Apenas de passagem Hoje eu vim aqui Pra te servir melhor Eu não vim aqui Perdi mais um milagre Eu não vim aqui Apenas de passagem Hoje eu vim aqui Pra te servir Pra te servir melhor Eu não vim aqui Eu não vim aqui Eu não vim aqui Eu não vim aqui Toca-me Toca-me Nem mais um passo darei Nada farei sem Ti Toca-me 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 Nem mais um passo darei Nada farei sem Ti Toca-me Toca-me Nem mais um passo darei Nada farei sem Ti Toca-me 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 Nem mais um passo darei Nada farei sem Ti Tem renovo na casa, tem 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 De novo, renovo na casa, tem O que eu quero é renovo pra ter um brilho no rosto De novo De novo Amém.